Bom, tem mais uma notícia que eu quero que vocês comentem, já tá aqui no telão pra mim, tá na home do wall, a foto do presidente Jair Bolsonaro, acima a manchete Ex-assessores de Carlos, filho do presidente, deram como endereço o apartamento de Jair Bolsonaro Dois, a matéria da Juliana Dalpiva, dois ex-assessores do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, do Rio de Janeiro Informaram na Câmara Municipal do Rio que moravam em 2001 em um apartamento que estava, à época, em nome do agora presidente Jair Bolsonaro Sem partido, os dois funcionários possuem parentesco com Ana Cristina Valle, segundo mulher de Bolsonaro E moram no estado de Minas Gerais há pelo menos 20 anos A coluna tentou, então, contato com os ex-funcionários e o Palácio do Planalto, mas não obteve retorno Um dos casos é o da professora Marta Valle, cunhada de Ana Cristina Ela foi nomeada como assessora de Carlos Bolsonaro em 1º de novembro de 2001 A professora foi exonerada em 1º de março de 2009 No entanto, ela sempre morou em Juiz de Fora, Minas Gerais, a cerca de 185 quilômetros do Rio de Janeiro Em entrevista à revista Época, Marta admitiu que nunca trabalhou como assessora de Carlos Bolsonaro Por isso que eu volto a falar com você, Kennedy, meu amigo Mais um capítulo importante relacionado à família Bolsonaro Como é que você vê aí essa reportagem da Juliana Dalpiva trazendo detalhes aí? Mais uma ótima reportagem da Juliana que tem feito um trabalho excepcional na investigação difícil Sobre esses esquemas da família Bolsonaro No caso aí, o Carlos Bolsonaro é apontado como chefe da organização criminosa Porque está se investigando especificamente a questão da rachadinha e de repasse de roubo de salário No âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Mas não pode esquecer, quem desenvolveu essa tecnologia E quem a transmitiu aos filhos Transmitiu ao Carlos Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro Foi o Jair Bolsonaro O Jair Bolsonaro construiu um patrimônio imobiliário Na sombra da rachadinha E os filhos acabaram seguindo pelo mesmo caminho Com transações imobiliárias com dinheiro vivo Transações imobiliárias que eles não conseguem explicar E aí a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro Que teve durante um tempo no comando desse esquema da rachadinha Ela acaba aparecendo Eu acho que é mais uma pedra que se coloca aí Mais uma peça, digamos assim Desse quebra-cabeça que mostra Que a família Bolsonaro Ela construiu a sua fortuna O seu patrimônio Na sombra da rachadinha Que é a corrupção O próprio TSE tem uma decisão recente a respeito disso Corrupção não é uma coisa menor Não é um crime ali menor Não se trata de algo pequeno E a gente está, por meio desse trabalho da Juliana E do Ministério Público Enfim, descobrindo horrores Sobre a família Bolsonaro E os laços dela Nesse esquema de rachadinha Então, vamos lá E aí Obrigado.